O rapaz simulou um acidente de trânsito envolvendo parentes, amigos e até a polícia pra perguntar se a namorada queria se casar com ele. Roda pro Brasil! A cena que viralizou na internet chama a atenção, mas não passou de uma armação para um pedido inusitado de casamento. Na casa da minha amiga eu já comecei a me tremer toda, a querer chorar, mas eu tentei me acalmar pra realmente não... Eu não tinha certeza se era ele ou não. E aí fomos com os meus amigos até o local onde foi o pedido, onde foi a simulação do acidente. E aí eu tentando enxergar se era realmente ele. Quando eu vi ele é que eu me desesperei mais e saí correndo atrás dele. Foi quando os policiais me seguraram, que ele estava deitado. Eu já desconfiava que ele ia me pedir em casamento, mas não dessa forma. Não assim, num acidente. Eu achei que realmente tinha acontecido isso. Eu não sei, tá, mas que ele tomou um belo de uns tapas dela. Ele tomou, né? Eu não sei... Obrigado.